Torcedor do Central, pensa rápido. Qual a última vez que a patativa guardou 6 gols no mesmo jogo? Tipo ontem, contra o 7 de setembro. Antes, vamos só registrar que o técnico Carlos Júnior foi expulso só com 3 minutos de jogo. Pensa numa raiva que o juiz não tava. Agora bora de gols. O primeiro veio de pênalti quando o Charles foi derrubado na área. Leandro Costa bateu na categoria. Ainda no primeiro tempo, a vantagem aumentou. Tarcísio cobrou escanteio e ele apareceu. O modelo alvinegro. O terror de leão. O gerro que toda sogra sonha. Cabeçada de LC11 e gol da patativa. Quarto dele no campeonato, hein? Na volta do intervalo, o 7 tentou a reação. Souza arrancou e foi derrubado. Ele chamou a responsabilidade de bater o pênalti sem chances pra Thiago Passos. O Lobo Guará parou aí e viu o central sobrando. Quem diria, hein, torcedor? Charles recebeu na ponta e cruzou. Soares acertou a cabeçada. Quinto gol dele no estadual. Artilheiro da competição. Vive grande fase o menino Soares. E teve gol de tudo que é jeito. O bichinho de Charles sofreu pênalti, deu assistência e aí guardou dele também. Acertou esse chute na pau. Três minutos depois, roubada de Henrique e cruzamento de Cezinha. Gol de cabeça de Caxito. E na sequência, outro pênalti porque o árbitro Michelangelo Martins estava querendo justificar o dinheiro dele. Tarcísio cobra no canto e faz o sexto gol do central. Tá aí, Anderson. Grande resultado para o central. 6x1. Logicamente que nem sempre o placar mostra como foi a partida, mas ontem mostrou sim. O central foi muito superior em campo. É claro que o sete está fragilizado. O sete conseguiu passar de fase, lembrando que por conta da eliminação do América. Só que mesmo assim o central foi muito superior, conseguiu aproveitar as oportunidades. Dominou do começo ao fim. Leandro Costa, protagonista, marcando dois gols. Chegando ao quarto dele no campeonato, o Soares. Marcando o quinto dele na competição, artilheiro. O ataque do central, marcando 16 gols na Série A2. Então o central, matematicamente ainda não tem a classificação assegurada, mas pode conseguir hoje, porque se no jogo entre decisão e ferroviário serve empate, o central está classificado matematicamente. Se o ferroviário vencer, o central também se classifica. Mas, Anderson, é quase impossível o central ficar fora da terceira fase por conta do saldo de gols. O central passa com muita superioridade pensando na terceira fase e vai se encaminhando bem para a próxima etapa da Série A2 do campeonato pernambucano, Anderson. E lembrando, né, uma equipe que foi montada às pressas. A última equipe a ser montada para a Série A2, mas muito forte. O técnico Betinho cobrando muito desses jogadores. A gente viu isso nesses gols ontem contra o 7 de setembro. Uma equipe que joga para frente, ousada, que gosta de marcar gols. E os resultados estão aparecendo.